Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Ricardo Reis, sou advogado em Brasília e hoje eu trago mais um vídeo para você. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como você vai entrar com um processo na justiça, sozinho, sem advogado e sem gastar nada. E dependendo de quem você esteja processando, se você estiver processando uma empresa, o Estado irá lhe fornecer um advogado gratuitamente. Essa é a melhor solução para você defender os pequenos problemas do dia a dia. Portanto, não perca a oportunidade de prestar atenção nesse vídeo. Esse vídeo é bem curtinho e irá fazer uma grande diferença na sua vida. A solução que eu irei lhe mostrar agora chama-se Juizado Especial Cível, também conhecido como Juizado de Pequenas Causas. Lá você poderá resolver os pequenos problemas do dia a dia, causas de menor complexidade. O que é uma causa de menor complexidade? Aquela que pode ser acertada na hora, que você não depende de cálculos complexos, que você não depende de perícia, uma coisa que o juiz possa resolver naquele instante. Veja só quais são as causas possíveis de propor no Juizado Especial Cível, entre outras. Você pode reclamar os danos de uma batida de carro, de forma bem simples, bem rápida. Você pode cobrar um cheque, uma nota promissória, qualquer tipo de dívida, você pode cobrar lá no Juizado Especial Cível. Você pode cobrar também o seguro DPVAT. Acabei de fazer uma série grande sobre boletim de ocorrência, onde eu falo várias vezes sobre o DPVAT. O DPVAT é fácil de receber, muita gente recebe, mas tem gente que não recebe. E lá você poderá questionar judicialmente essa negativa que você obteve. Você também poderá propor uma ação quando você teve seu nome negativado indevidamente. Se você teve seu nome incluído no Cadastro de Maus Pagadores, no SPC, no Serasa, você pode reclamar lá. Você pode entrar com uma ação com o objetivo de limpar o seu nome e ainda requerer os danos morais que você sofreu devido a essa negativação indevida. Você poderá cobrar um serviço que não foi executado a contento, ou que ao menos não foi nem executado. É muito comum hoje em dia você contratar um serviço e quando você vai ver o serviço não foi prestado ou foi mal prestado. Então lá é o local onde você poderá resolver esse problema. É possível resolver também problemas com produtos comprados e não entregues, ou produtos com defeito. Quem já não passou por essa situação? Você compra um produto e depois o produto está com defeito, a pessoa que te vendeu. Fica te enrolando até você cansar. Você não deve cansar, você deve buscar o seu direito, em especial no Juizado Especial Cível. Eu tenho um vídeo que ensina isso com detalhes, como você faz para devolver os objetos que você comprou pela internet e não ficou satisfeito. Preste atenção que existe um prazo e é importante observar esse prazo. Você pode também cobrar o aluguel do imóvel que o inclino não está pagando e você pode também, por outro lado, entrar com uma ação de despejo para uso próprio. Se você só tem aquele único imóvel e ele está ocupado, você pode entrar com uma ação de despejo. Tudo isso sem advogado e sem gastar nada. Para propor uma ação lá no Juizado Especial Cível, você precisa ser maior de idade. Essas ações que eu falei, elas não podem ter valor superior a 20 salários mínimos. Para entrar com ação sozinho, a ação deve ter no valor máximo de 20 salários mínimos. Ou seja, se você for cobrar uma batida de carro, os danos que você sofreu não pode superar os 20 salários mínimos. Coisa que gira em torno de hoje de 20 mil reais. Portanto, foi uma boa batida e você vai economizar um bom dinheiro para recuperar o seu carro, para pagar a franquia do seguro ou recuperar a franquia do seguro que você pagou. Tudo isso sem advogado de forma muito tranquila que eu vou te explicar tudo agora. Só existe um porém. Você não pode entrar com todo tipo de ação no Juizado Especial Cível. Você não pode entrar com ações contra o Estado, contra as empresas públicas e contra o seu empregador, com ação trabalhista. Fora isso, você consegue entrar com várias ações que vão te ajudar muito. Então, eu queria pedir a sua atenção agora. Eu vou te mostrar todo o funcionamento do Juizado Especial Cível em menos de 3 minutos. Você vai ver que é muito simples propor a sua ação lá no Juizado, sem advogado, sem gastar nada. Muitas vezes acompanhado por um advogado que vai ser fornecido gratuitamente pelo Estado. E pode acreditar, esse negócio do advogado gratuito funciona. Eu sei disso porque eu já trabalhei lá. Eu já fui estagiário da Defensoria Pública e fiz esse papel de advogado gratuito muitas vezes. Cansei de ser chamado pelo juiz para sentar do lado da pessoa, simplesmente para ficar de boca calada. Só por ter um advogado ao seu lado, a pessoa fica muito mais segura e consegue reclamar o seu direito de forma muito mais tranquila. Não é necessário contratar advogado na maioria dos casos. Preste bem atenção. Veja como é simples o funcionamento do Juizado Especial Cível. Agora, eu vou mostrar para você todo o funcionamento do Juizado Especial Cível com uso desse infográfico aqui. Ele faz parte de um outro curso meu, o Batida de Carro. Batidadecarro.com.br, onde eu ensino a cobrar os danos de uma batida de carro sem advogado, sem gastar nada. No Juizado Especial Cível é um curso completo, onde você tem todas as informações necessárias para você propor a sua ação. Esse aqui é só uma demonstração. É um panorama sobre o Juizado Especial Cível. Ele não esgota o assunto, mas vai te mostrar como é possível você propor sua ação sem nenhuma dificuldade. Veja só como é simples o funcionamento do Juizado Especial Cível. Para você propor uma ação no Juizado Especial Cível, é necessário você fazer um requerimento. Esse requerimento é muito simples. Você já fez diversos requerimentos na sua vida. Você já deve ter feito requerimento no DETRAN, na sua faculdade. Enfim, é muito simples fazer um requerimento. Esse requerimento tem alguns requisitos, mas em suma, o que você tem que saber agora é que é um requerimento e todo requerimento tem um pedido. Vou pegar, por exemplo, agora você quer cobrar os danos de uma batida de carro. Então, o seu requerimento é um pedido para quê? Para que a pessoa seja condenada a pagar tudo aquilo que você gastou para consertar o seu carro. Então, você vai fazer o seu requerimento na forma que eu vou ensinar ainda para você e você vai levar lá no Juizado Especial Cível mais perto da sua casa. Você vai levar lá e vai entregar em três cópias, três vias. Vai entregar e já vai sair com o dia e a hora que você deverá retornar ao Juizado Especial Cível para a audiência de conciliação. A audiência de conciliação é uma audiência muito simples. Ela acontece na presença de um conciliador. Nela estão presentes o conciliador, o autor, que é você, e o réu, que é aquela pessoa que você vai estar cobrando os danos. Então, o conciliador irá buscar um acordo. Ele não vai ouvir as partes, ele não vai julgar. Quem julga é o juiz. O conciliador busca um acordo. E tendo um acordo, você conseguindo fazer um acordo, você deve fazer esse acordo. Mesmo que não seja o melhor acordo, você faz o acordo e já vai sair da audiência com o acordo na sua mão direitinho. Agora, é só esperar o cumprimento do acordo. Infelizmente, nem sempre tem um acordo. Então, você já vai embora para a sua casa já com o dia e a hora que você deverá retornar para a audiência de instrução e julgamento. A audiência de instrução e julgamento é uma audiência mais complexa. Ela acontece na presença de um juiz. Essa audiência se divide basicamente em duas partes. No primeiro momento, o juiz irá tentar fazer um acordo entre as partes. E você pode ver o seguinte. O acordo aqui é igualzinho ao acordo que você poderia ter feito na primeira fase, na primeira audiência, que é a de conciliação. Veja só. O acordo é exatamente igual. Então, você não tendo a oportunidade de fazer o acordo na primeira audiência, você ainda pode tentar fazer o acordo na segunda audiência. E eu tenho que deixar claro para você que o acordo é uma grande vantagem. Porque, de modo geral, ele é cumprido. Além disso, você já tem um documento contra a pessoa. Você tem um título judicial contra aquela pessoa. Se ela não te pagar, você pode executar. Você pode protestar. E isso vai dar um grande trabalho na vida da pessoa. Se ela não te paga hoje, no futuro, ela ir lá te pagar. Mas nem sempre é possível fazer um acordo. Nem sempre as pessoas estão dispostas a fazer um acordo. Então, num segundo momento, na audiência, não tendo o acordo, o juiz irá proferir uma sentença. Ele vai ouvir as partes, ele vai analisar a documentação, vai ver as testemunhas e depois irá proferir uma sentença. E a sentença está aqui, como você pode ver. E você veja, ela é diferente do acordo. Eu fiz de outra cor, justamente pra deixar bem claro pra você. Porque essa sentença que o juiz irá dar, ela é diferente do acordo. Veja só, eu coloquei cores bem diferentes pra deixar bem claro pra você. Porque essa sentença, ela é recorrível. O que que significa? Que quem não ficar satisfeito com a sentença do juiz, poderá recorrer para a turma recursal. Turma recursal é o quê? É uma turma composta de três juízes que irá julgar o recurso. Esse é o único recurso previsto na lei do Juizado Especial Cível. E, para propor esse recurso, é necessário contratar advogado. O recurso custa caro, então, de modo geral, ele é pouco utilizado. Além disso, de modo geral, no Juizado Especial Cível, a turma recursal costuma prestigiar a sentença dos juízes de perugrau. Ou seja, de modo geral, a turma recursal confirma a sentença. Então, a grande maioria dos recursos no Juizado Especial Cível, eles não são providos. Depois do recurso, a sentença aqui, que foi proferida pela turma recursal, que se chama acórdão, irá voltar para a mão do juiz para aguardar o cumprimento. E também o acordo. Todos os acordos, eles voltam para a mão do juiz para aguardar o cumprimento, que todos são cumpridos ali na mão do juiz. E caso não haja o cumprimento do acordo, você deverá propor uma ação de execução. É uma ação muito simples, chama-se ação, mas é basicamente, você vai preencher um formulário pedindo a execução da sentença. No Juizado Especial Cível, existe uma grande vantagem, porque é o juiz que vai executar a sentença, você só pede. Na justiça comum, é muito difícil executar uma sentença. Você tem que correr atrás dos bens do devedor, é muito complicado. Já no Juizado Especial Cível, o juiz executa a sentença, o juiz pode entrar na conta corrente, nos depósitos da pessoa, nos bancos, e bloquear o dinheiro. Além de outras formas de pressionar a pessoa a pagar o valor devido. Além do que, tanto na sentença quanto no acordo, tem uma cláusula que aumenta muito o valor caso não haja o pagamento na data combinada. Então, isso é o Juizado Especial Cível. Como você viu, ele é muito simples, muito fácil de se trabalhar com ele. É lógico que a informação que eu estou lhe dando aqui não esgota o assunto. Tem muito mais informação que você pode obter. Mas aqui, já te deu um panorama bem completo sobre a facilidade de se usar o Juizado Especial Cível para resolver esses pequenos problemas do dia a dia. Eu tenho vários cursos onde eu ensino o funcionamento do Juizado Especial Cível. Portanto, não perca a oportunidade de me seguir nas redes sociais, aqui no YouTube. Aperte inscrever-se que você vai receber muita informação de qualidade. E agora, para você que veio até aqui nesse pequeno curso e deve estar se perguntando E agora, doutor, aonde eu vou arrumar o meu requerimento inicial? Eu vou te dar um link onde você vai receber diversos modelos lá de requerimento inicial que você pode propor as suas ações no Juizado Especial Cível. Aqui o serviço é completo. Então, basta clicar nesse endereço que está indicado aí na tela ou se não estiver na tela, ele está na descrição aqui do vídeo no YouTube e vai poder obter diversos requerimentos para você poder propor a sua ação no Juizado Especial Cível. Portanto, não deixe de usar o Juizado. É muito simples, muito fácil. E não deixe de me seguir nas redes sociais e no YouTube aqui. Se inscreva no meu canal para receber mais informações de qualidade. Espero que você tenha gostado desse vídeo e fique com Deus.